Mariana, você também quando olhou para o Pedro E tomou a decisão de unir-se a ele em uma vida conjugal, matrimonial Encontrou nele uma beleza Você poderia representar essa beleza, esse sentimento Que você encontrou no Pedro em uma palavra Bondade Muito bem Píblia Pureza A beleza que nós encontramos naquele Em que nós escolhemos para compartilhar a nossa existência Ela deve ser pautada na pureza de sentimento Na bondade de coração I will always be a diver Cause you will be my girl And every time I made you smile Would you trade it for the world You tell this great old story You start crying like a fool Cause maybe I was the one And you were too Where, where, where is our love gone That I first fell deep into your heart I see the stars in the dark Me turn with a heavy heart She told me I was the one She told me I was the one Who sent to wait And I will always be your daughter Cause you will be my girl Cause you will be my girl And all the times I made you smile And all the times I made you smile And trade them for the world And you tell our great old story You start crying like a fool Cause maybe I was the one And you were too Oh, oh, oh E é nesse instante, Pedro e Mariana, em que se inicia uma nova fase na vida de vocês. O sentimento que os liga, o sentimento que a Mariana sente pelo Pedro, o sentimento que o Pedro sente pela Mariana. É necessário que você deixe aflorar todo esse sentimento de bondade, de pureza, de amor, de compreensão em todos os instantes. Oh, oh, oh Se eu pudesse repetir isso aqui, mil vezes eu repetiria e seria contigo. Te amo, você sabe que você é o maior presente que eu recebi na minha vida, depois do Emanuel que tá vindo agora, né? Te amo muito, né? Então, em casamento, eu sempre beijo muito noivo da noiva. Eu não vou fazer decoração para você. Depois eu faço para ele pessoalmente, só eu e você. É melhor. A festa é de vocês, gente. Vamos aproveitar. A festa é até 3 horas da manhã, hein? Pelo amor de Deus. Vai embora não. Vamos aproveitar esse trem aqui, vamos. A festa é até 3 horas da manhã, hein? A festa é até 3 horas da manhã, hein? Amém